Olá galera, chegando aí para mais uma dica e a dica de hoje vai acerca dos direitos da nacionalidade. Muito cuidado quando a questão versar acerca do critério da consanguinidade ou do chamado e o sanguinis. Bom, venha cá comigo. Quando nós mencionamos o critério da consanguinidade, este critério também pode ser denominado de critério do ius sanguinis ou critério do ius sanguinis. É importante frisar que este critério é indicativo que a nacionalidade é fixada aqui pelo chamado vínculo de sangue. Só que quando isso é afirmado, é importante que você fique na mente que o vínculo de sangue pode ser com seu pai, com sua mãe, com seu avô, com sua avó, com seu irmão. Então, faz necessário que a gente entenda como é que o constituinte pensou ao afirmar, ao trazer a questão do ius sanguinis. E aqui nós temos a ideia apenas dos pais, ou seja, a ideia de apenas uma geração. Só que no primeiro momento, esta fala, ela comporta a possibilidade de um grande equívoco na hora da resolução de uma questão. Porque quando você pensa em pais, a ideia é você raciocinar que precisa ser o pai e a mãe enquadrados na condição de brasileiros. Bom, o que é necessário então aqui? Que você tenha que, quando pensa no ius sanguinis, que seja filho ou filha de pai brasileiro, caneta brega ou, 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 de mãe brasileira. Alain, isso é suficiente para enquadramento na condição de brasileiro nato? A resposta é não. Vem cá para observar o seguinte. Além dessa situação envolvendo a ideia de ser filho de brasileiro ou de brasileira, nós precisamos enquadrar, nós precisamos enquadrar também na seguinte determinação. Veja só. É necessário observar o seguinte. O que é que leva, o que é que traz como necessidade do indivíduo estar utilizando o critério consanguíneo? Tem que estar muito claro que isso vai se aplicar para os nascidos no estrangeiro. Para os nascidos no estrangeiro. Tem que ser nascidos no estrangeiro. Você já sabe que para enquadramento do ius sanguinis, precisa ser filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira. E, além disso, você saber o que é que faz com que esse nascimento tenha sido feito no exterior. Se o nascimento, ele foi no exterior e nós estamos diante de um chamado requisito funcional. O que é isso? O requisito funcional está a serviço da República Federativa do Brasil. Então, vem cá, presta atenção. Se o motivo é funcional, quer dizer que está a serviço da República Federativa do Brasil. Então, se nascer no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, está a serviço da República Federativa do Brasil, automaticamente este filho ou esta filha será considerado como brasileiro nado. Agora, se está lá fora, vem cá comigo. Se está lá fora por motivos, se está lá fora por motivos particulares, o que é que é necessário? Toda atenção para o seguinte, você vai pegar a sua caneta brega e anotar. Ou é feito o chamado registro em repartição brasileira competente, repartição brasileira competente ou se não é feito este registro em repartição brasileira competente, o que é que é necessário? Ou precisa vir residir no Brasil. Então, nós temos o chamado requisito residencial, ou seja, vir residir na República Federativa do Brasil. Alain, vir residir quando na República Federativa do Brasil? Aí, a qualquer tempo. E, além disso, mas, portanto, nós temos a necessidade de outro requisito, o que nós denominamos de opção confirmativa. O que isso quer dizer? Precisa dizer assim, ó. Vem cá. Precisa dizer assim, ó. Que é necessário optar pela nacionalidade brasileira. Então, vamos lá. Essa opção confirmativa, ela só pode ser feita após atingir a maioridade. Após atingir a maioridade, isso poderá ser feito a qualquer tempo. Após atingir a maioridade, a qualquer tempo. Beleza, galera? Então, esta foi mais uma dica do professor Alain Vinícius. É isso aí, galera. Estamos juntos! Vamos aprovar! Valeu, galera!